Se você não dizimar, o devorador irá destruir suas finanças. Essa sugestão foi dada por Sara Pérez Costa. Da onde veio essa de devorador? Veio de Malaquias, aliás, vários erros teológicos de interpretação, várias mentiras da teologia da prosperidade, vieram do último livro do Antigo Testamento, de Malaquias, que é uma mensagem linda de repreensão, mas muito forte, mas que as pessoas interpretam mal. Essa, o devorador, veio de Malaquias 3,11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra devorador foi escolhido numa das primeiras traduções e depois ficou marcado como o devorador, né? Mas as novas traduções já colocam como praga, como as pragas que comem e devoram a colheita. O povo judeu, como todos os outros povos da Antiguidade, eles viviam da colheita. E é lógico que de vez em quando vinham pragas, vinham gafanhotos e outros tipos de pragas, que acabavam com a colheita de um ano todo. E é lógico. Eles faziam tudo o possível. Não tinha os venenos que a gente tem hoje, mas eles faziam o todo o possível pra ter o máximo da colheita. Mas às vezes a praga acabavam com a colheita, e eles em oração pediam a resposta. Por que que se não teve colheita, né? Por que que a gente não teve o básico? E Deus em Malaquias, no caso de Malaquias, está falando, olha, vocês não obedecem, não são fiéis a Deus, não são gananciosos, só pensam em plantar e colher, acham que estão tudo nas suas mãos, e não estão. Então, é uma bronca que Deus dá em Malaquias ao povo e aos sacerdotes, que não estão sendo fiéis a Deus, na gratidão que ele deu. Então, esse negócio de o devorador ser o diabo, colocar como algo espiritual, ele veio depois de muito tempo, porque se pensa hoje numa batalha espiritual, aonde tem o diabo, o devorador, que está querendo comer as suas finanças, como se fosse algo que o diabo se importasse. O diabo quer a sua gratidão e não o seu dinheiro. Tem gente que é fiel no dízimo, mas não é grata. Então, o diabo não vai mexer no dinheiro, porque ele não está afim de mexer com o seu dinheiro, ele está afim de mexer com a sua gratidão. Então, às vezes, ele usa tirar o dinheiro para mexer na sua gratidão. Mas esse negócio de batalha espiritual é um jeito de manipular o povo. Você coloca o medo, e através do medo que alguns líderes religiosos colocaram, fica mais fácil você arrancar dinheiro. Então, você fica com medo de o devorador está aqui, eu preciso me bloquear sendo fiel, como se fosse um jeito de ter uma segurança pagante, criando uma seguradora celestial, uma seguradora de Deus. Uma segunda coisa que está por trás dessa mentira sobre o devorador vai acabar com a sua finança se você não der o dízimo, é esse negócio pessoal de maldição e bênção. No Antigo Testamento, a bênção é dada para o povo todo quando obedece, a prosperidade é para o povo todo, e a maldição também é para o povo todo. Não tem como Deus... Até tem, né? Mas Deus não manda uma praga só para um quarto da plantação, e o cara que foi fiel ali do lado, ele recebe toda a colheita. A chuva vem para os justos e injustos. A praga vem para os justos e injustos. Por isso, quando o povo não era fiel, vinha todo o devorador. Deus permitia a praga na colheita, Deus permitia o exílio como forma de repreensão. Então, o jeito que Deus trabalha é o sentido coletivo do povo, da igreja, e não pessoal. Para aquele ele vai dar a bênção porque foi fiel, aquele eu vou dar a maldição, vou tirar, porque, olha lá, vou deixar o devorador. A Bíblia toda é inspirada por Deus e serve como conduta para a nossa fé e prática. Mas o Antigo Testamento é baseado na aliança da lei, e você só responde à lei com obediência. O Novo Testamento é graça, e a resposta da graça é gratidão. Lógico que na gratidão tem obediência, mas é a gratidão que está no coração de quem recebe a graça. Por isso, no Antigo Testamento, tudo era dado se você era obediente ou não. Em Malaquias, se você não for obediente, você vai receber maldição. No Novo Testamento, ele está preocupado com a graça, com a gratidão dos fiéis. Por isso, tem gente que é dizimista certinho, mas não tem o coração grato, e Deus não tem nada a ver com isso. E tem gente que é grata a dar o dinheiro a Deus, e de forma que o coração dele vai generoso, e Deus está naquilo lá. Por isso, se alguém, se algum líder religioso, estiver te arrancando dinheiro através de orgulho, de medo, de ganância, saiba que isso não tem nada a ver com Deus. E Deus busca quem dá com generosidade, com o coração grato por que Ele fez. É isso que é o cerne da Palavra de Deus quando se trata em finanças e ofertas a Deus. Ambição é diferente de gratidão. Às vezes, o coração ambicioso obedece à lei, mas não tem nada a ver com Deus. Gratidão pelo amor e pelo que Deus fez sempre vai agradar a Deus. Bom, galera, nos 500 anos da Reforma, nós estamos fazendo 95 vídeos. Assim como Lutero quis reformar a igreja 500 anos atrás, a gente quer ajudar a igreja contemporânea a ver os seus erros e mentiras e dependentes de denominações para a gente corrigir nesses 500 anos da Reforma e ter uma fé mais saudável aqui no Brasil. Não deixe de assinar o meu canal, assinar o canal do Vitor Fontana, que toda terça-feira sai uma mentira lá e toda quinta sai uma mentira aqui e a gente se vê por aí.